O dia 5 de novembro de 2015 ficará para sempre na memória dos brasileiros. Esta data marca a maior tragédia ambiental já vista no país. Uma equipe da TV Senado esteve em Mariana, em Minas Gerais, para acompanhar o drama provocado pelo rompimento da barragem da Samarco. O rastro de destruição não para de crescer. Desde 5 de novembro, quando a barragem do fundão da mineradora Samarco cedeu, a lama desceu como uma avalanche pelo relevo. Foi embora tudo. A água chegou crendo a espada, onde é que essa água veio? Chegou levando tudo. O corpo de bombeiro foi lá e pediu para as pessoas tirarem os documentos e tinha 5 minutos para evacuar. Ninguém nunca ia imaginar o que ia acontecer com a comunidade lá. A lama tirou do mapa distritos inteiros, destruiu casas, deixou alaranjado e praticamente morto o rio Doce e interrompeu o abastecimento de água de algumas cidades. Percorreu mais de 500 quilômetros em Mariana, Minas Gerais e chegou ao Mar do Espírito Santo. Já são 11 mortes confirmadas e 12 pessoas ainda estão desaparecidas. Para esse especialista, que monitora a atividade tectônica da região, é preciso tirar lições da tragédia. Nem na própria escola, como a casa de incêndio que acontecer, a gente não sabe como vai evacuar. Nem o cinema, acredito que a gente não sabe. Por quê? Porque a gente não tem treinamento, a gente não se prepara para isso, e a gente só espera acontecer e depois já podia fazer isso. Tem visita a Mariana, senadores da Subcomissão de Mineração do Senado cobraram medidas para minimizar os prejuízos das famílias atingidas e defenderam a reforma do Código de Mineração. Nós precisamos do setor mineral. Eu escutei agora da comunidade. O Brasil precisa do setor mineral e a gente precisa saber também o que verdadeiramente aconteceu aqui. Porque está na hora de fazer as leis para proteger mais a população, proteger o meio ambiente, dar segurança jurídica para todos que estão envolvidos nesse processo. Aqui no Senado foi criada uma comissão temporária que terá 120 dias para revisar toda a legislação sobre a segurança das barragens. Esse foi considerado por especialistas um dos piores crimes ambientais do planeta no último século até. Um dos piores, porque a varredura, a destruição foi enorme. É o maior desastre ambiental que o Brasil já viviu. E é um desastre não natural, é um desastre provocado por atividade econômica, mas talvez a magnitude seja podendo só ser equivalente àquilo que às vezes as forças da natureza produzem. Mas é causado pelo homem e, portanto, pela legislação do país, cabe responsabilidade, cabe responsabilidade civil, criminal, enfim, cabe responsabilidade de restauração de dano e de indenização. Além das multas que foram aplicadas e continuarão sendo aplicadas na medida em que os laudos estiverem concluídos. No Senado, os parlamentares pediram uma resposta aos responsáveis pela tragédia. A subcomissão de mineração ouviu representantes do governo e o gerente de meio ambiente da Samarco. O diretor-geral do Departamento Nacional de Pesquisa Mineral afirmou que os problemas da mineração no Brasil começam com a outorga e que falta ao país uma instituição que organize o setor. Nós precisamos ter um órgão que realmente implemente uma regulação no setor mineral. Não apenas fiscalize, não apenas cadastre barragens, não apenas avalie os documentos que são apresentados, e sim que possa, de fato, ter essa interação e esse cuidado, sim, com o planejamento do setor. A representante da Agência Nacional de Águas reforçou a responsabilidade da empresa na tragédia ambiental. Ela apontou uma lacuna na legislação em relação às penalidades aplicadas à Samarco. A legislação não previu, a legislação de segurança de barragem, não tem previsão de sanção e penalidade para o empreendedor. A chefe do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília afirmou que foram verificados tremores leves na região no dia 5 de novembro, mas que eles não explicam o rompimento da barragem. Um evento de 2.6, 2.4, ele não é capaz de causar danos a boas construções, ou até simples construções. O gerente de meio ambiente da Samarco negou que a lama despejada no Rio Doce seja tóxica. Segundo ele, a morte de peixes foi causada por resíduos sólidos e não por elementos químicos. Mas admitiu que o rompimento da barragem em Mariana criou um problema maior que a capacidade de resolução da empresa. Ele pediu ajuda à sociedade e apresentou o plano de recuperação ambiental da bacia do Rio Doce. Agora o Rio Doce é nosso. Nós ganhamos o Rio Doce de presente. Esse presente nos veio e nós vamos dar à sociedade um presente melhor que nós recebemos. Posso ter certo disso. Nosso compromisso é recuperar o que nós causamos. Eu não tenho nenhuma dúvida, senador, a respeito da disposição da empresa que a gente faça a recuperação dentro das melhores tecnologias possíveis, dentro do que a engenharia consagrada, ou seja, a engenharia determinar, e que também os órgãos ambientais aprovarem. Isso será, obviamente, uma... Mesmo que isso venha a custar 2, 3 bilhões de reais? Eu acho que essa é uma discussão que vai ter que ser feita na hora da tecnologia. A Comissão de Meio Ambiente vai discutir a situação das barragens de rejeitos de mineração do país. O autor do requerimento alega que existem mais de 600 barragens semelhantes à de Mariana no país, sendo que 43 delas são consideradas de alto risco pelo Departamento Nacional de Pesquisas Minerais. Vale observar que as duas barragens de Samarco eram tidas como de baixo risco. Existem apenas 43 já enquadradas como de alto risco e outras 96 de médio risco, segundo informação do DNPM. Os senadores aprovaram também o substitutivo da Câmara para um projeto de autoria do senador Marcelo Crivella, que torna obrigatório o registro da expressão Água pode faltar, não desperdice nos rótulos e embalagens de produtos de limpeza. O projeto, que tramita desde 2005 no Congresso, agora vai ser analisado pelo plenário do Senado. O senador Crivella já, por premonição, já previa a crise hídrica, porque passamos nesse momento. Em 2005, esse projeto foi apresentado. Nós estamos em 2015, 10 anos se passaram. E é importante que a gente, naquela ocasião, já desse uma indicação ao nosso povo, sobretudo do Sudeste, Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo, as áreas mais populosas, de que é preciso economizar água. A demanda é água, não é mais só o semiárido, não é mais só o região seca. Todo mundo está demandando água porque os porços perfurados estão secando. A água de subsolo está ficando mais profunda, então é um tema muito pertinente. Outro projeto aprovado autoriza proprietários rurais a usarem o Cadastro Ambiental Rural, que deve ser emitido obrigatoriamente até maio do ano que vem, em substituição ao Ato Declaratório Ambiental. Chamado de ADA, o documento deve ser apresentado todos os anos para efeito do cálculo do Imposto Territorial Rural, o ITR. A matéria vai ser analisada agora pela Comissão de Agricultura. A propriedade tem áreas que você não paga ITR, que são aquelas reservas, etc. E a parte que você paga. Então, todas as vezes você tem que apresentar o tal do Ato Declaratório Ambiental. Agora, com a modernização do Código Florestal, com a vigência do CAR, a gente não precisa mais dessa burocracia. E pode, de forma rápida e a partir dos instrumentos tecnológicos, da internet, dos meios que estão do sistema, resolver o seu problema com muito mais facilidade. Uma jornada pelo interior da Bahia. O programa EcoSenado acompanhou a Comissão de Meio Ambiente, a Bom Jesus da Lapa, para ver de perto a real situação do Rio São Francisco. Saiba como foi. Com 2.800 quilômetros de extensão, o Rio São Francisco banha cinco estados brasileiros e mais de 500 municípios, desde as suas nascentes em Minas Gerais, até a Foz, na divisa entre Sergipe e Alagoas. Rio da Integração Nacional, responsável pela geração de grande parte da energia elétrica do Nordeste, nos últimos anos, o velho Chico passa pela pior crise hídrica da sua história. As ações de revitalização do São Francisco ganham enorme importância diante deste quadro. Obras de saneamento básico, contenção de barrancos, controle de processos erosivos e recuperação das matas ciliares. O EcoSenado foi até Bom Jesus da Lapa, na Bahia, considerada a capital religiosa do São Francisco, para acompanhar uma diligência da Comissão de Meio Ambiente. A revitalização do São Francisco foi a política pública, acompanhada ao longo deste ano pela Comissão. Visitamos uma obra para a contenção do desbarrancamento do rio no povoado da Gameleira, a 70 quilômetros de Bom Jesus da Lapa. A comunidade da Gameleira é uma típica vila de pescadores do médio São Francisco, aqui no estado da Bahia. Há 30 anos, essa comunidade vem sofrendo uma das faces mais perversas da destruição do rio São Francisco, o desbarrancamento das margens do rio. Essa obra que nós estamos vendo ali atrás está sendo realizada há três anos pelo governo federal para tentar reverter esse problema. A previsão é de que, se nada fosse feito, dentro de mais alguns anos, a Gameleira iria sumir do mapa. O engenheiro responsável pela obra na Gameleira nos explicou, passo a passo, o que está sendo feito ali. O que estava acontecendo, na verdade, era o seguinte, o rio estava invadindo a cidade. Então, surgiu a necessidade de se tomar uma providência com relação a isso. Então, surgiu o projeto dessa obra. Tanto é que, naquele trecho urbano ali, já estava invadindo as casas. Algumas casas, através desse assoreamento do rio, com a subida do rio, estavam ensolapando e estavam cedendo, acontecendo essas erosões. E aí, a gente teve que intervir para poder evitar essa erosão. Então, basicamente, a gente faz dois serviços aqui. Parte de reflorestamento e a parte com pedra. Onde o terreno tem uma inclinação mais acentuada, a gente utiliza pedra. Onde a gente tem uma inclinação menos acentuada, a gente faz a parte de reflorestamento. À medida que você vai plantando, a raiz da planta funciona como se fosse um grampeamento do solo. Então, ela evita que a erosão... A gente simula, na verdade, toda a encosta de rio. Você vai ver que a encosta de rio é toda revegetada. Então, a gente tentou fazer isso aqui. A gente veio com a terraplanagem. Depois, a gente foi fazendo o semeio a lanço de um coquetel de sementes. Depois, vem uma biomanta. É um tipo de manta biodegradável. Aí, a gente coloca ela no talude e depois faz o coveamento e coloca as mudas. No trecho mais urbano da comunidade, o engenheiro nos dá uma ideia da dimensão do desbarrancamento que atingiu a gameleira. Essa parte da obra aqui era praticamente... Era praticamente não. Era intransitável. E aí, foi utilizado o sistema com pedra aqui, porque a inclinação aqui é um pouco mais acentuada. Então, aqui a gente optou em fazer com pedra. Esse espaço aqui, mais ou menos, tinha um buraco muito grande aqui. Então, isso aqui foi aterrado e compactado. Isso aqui era intransitável. A corrente de arrasto do rio aqui, a maior incidência dessa corrente era justamente naquela área urbana, que foi a área que teve maior... Que foi mais afetada, né? Por conta da erosão e por conta da corrente do rio. Conversamos também com o Seu Sidão, morador da gameleira, que teve uma parte da casa tragada pelo desbarrancamento. Eu sou vítima, sou morador aqui. Sou morador aqui. Hoje, a frente da minha casa virou o fundo. O senhor mora quantos anos aqui, sr. 44 anos. E o que o senhor observa no rio? O que está acontecendo com o rio nesses 44 anos? Nesses 44 anos, eu estou sentindo o rio morrendo. Por que, sr. Por que, sr. Um momento. A emoção... Não vai fazer com o que eu falo. Porque o que mais está acabando o rio São Francisco é o próprio homem. Porque desmataram. Desmataram as maias do rio São Francisco. Nós tivemos audiências públicas. Tivemos palestras em escolas. A comunidade é ouvida. E, nisso tudo, aproxima mais a obra, o governo, com as políticas públicas e também a comunidade. Essa comunidade de gameleira tem uma importância muito grande porque aqui foi filmado um filme Narradores de Javé. Foi um importante filme que conta também uma história sobre o sumiço da comunidade. Tinha outro nome, não tinha o nome de gameleira. Foi um nome fictício. Mas é muito importante que se diga. Mas aqui nós estamos fazendo a realidade de outra forma. A comunidade vai continuar no mesmo lugar, convivendo com o rio, vendo o rio de outra forma. E é o nosso rio São Francisco, que é a alma da Codevasf. Caminhavam há dias. O de comer a povo. E muitos ficavam mortos pelo caminho. A bordo de uma embarcação da Marinha, a comitiva do Senado percorreu trechos do São Francisco nos arredores de Bom Jesus da Lapa para ver de perto a degradação do rio. Parte dessas águas, 75% dessas águas, são formadas em Minas Gerais. Então, recuperar o rio São Francisco é começar por Minas e também pela Bahia. Eu espero que agora, com essa luta no Congresso do Senador Otto, que outros senadores, que outros parlamentares possam também se juntarem a essa cruzada em favor do nosso rio São Francisco. O relatório de acompanhamento da política de revitalização, aprovado pela Comissão de Meio Ambiente após a viagem a Bom Jesus da Lapa, dá várias sugestões para evitar a morte iminente do rio. Entre as principais, garantir mais recursos para as ações de revitalização e assegurar a articulação dos atores responsáveis pela implementação dessas ações. Sociedade civil, prefeituras, governos estaduais e o governo federal. O governo, os órgãos ambientais e também, eu falo, as três instâncias de governo, municipal, estadual e federal, não tomou a providência. Eu, pelo que eu vi em Bom Jesus da Lapa, nós vamos caminhar para ter, dentro de oito, dez anos, a morte completa do rio São Francisco. Rio São Francisco, estou correndo o risco, é manso de amar. Sei que daqui a algum tempo nada verei do seu leito desaguar no mar. Cadê surubim? Mataram piranhas, morreu o curi matar. A viveradeira, cantar de lavadeira, fizeram calar. Rio São Francisco, estou correndo o risco, é manso de amar. Sei que daqui a algum tempo nada verei do seu leito, desaguar no mar. Cadê surubim? Mataram piranhas, morreu o curi matar. A viveradeira, cantar de lavadeira, fizeram calar. Amém.